Tirando dúvidas do Casimiro, a missa de Cazé, do canal Santa Carona. Quando chega no final da missa, não incomoda, o padre mete aquele, né? Ide em paz e que o senhor vos acompanhe. Aí tu mete um, porra, graças a Deus, tá ligado? Tu não acha que esse graças a Deus é tipo, graças a Deus acabou, tá ligado? Porra, dá um tom meio que de tipo assim, porra, graças a Deus acabou. Bem, que pergunta boa, mano. Faz todo sentido. E jovem, eu sou o Guilherme Cadoes, catequista, e hoje eu vou responder a dúvida do Casimiro. Por que a gente diz graças a Deus no fim da missa? Obrigado. Vem comigo. Vamos juntos. Aqui em Santa Carona nós tiramos dúvidas relacionadas à fé. E o Casimiro fez quatro perguntas nesse vídeo, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E a ideia é responder todos eles, mas a principal delas é, por que a gente fala graças a Deus no fim da missa? Não parece que a gente tá se livrando da missa? Tipo assim, ah, aqui em paz e que o senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E faz todo sentido. Eu... Caralho, gostei desse cara, manhã. Durante muito tempo pensei isso pra falar a verdade. Esse graças a Deus tem a ver com o objetivo da missa. Por que a gente vai à missa? Qual o objetivo da gente participar? Não sei. A igreja ensina que existem quatro fins pra celebração eucarística. Quatro objetivos, que é o de adorar a Deus, reparar os pecados cometidos pela gente, pedir coisas e agradecer. Ah, porra, já tava achando que não ia agradecer. Quatro tem um nome bonitinho. Ou será que não? Pra adorar a gente chama de filatreútico, pra reparar fim propiciatório, pra pedir fim impetratório, e pra ação de graças fim eucarístico. Eucarístico... Ele sabe pra caralho, tá? Eucarístia significa ação de graças em grego. Inclusive o Casimiro conta no vídeo que uma vez ele tava indo dormir e contou uma notícia boa pro pai e o pai dele falou, pô, hora antes de dormir pra agradecer por isso. E ele pensou, nossa, a gente sempre reza pra pedir, mas nunca pra agradecer. Pô, é foda, né? Porque a gente só reza... Ele mete o palavrão e foda-se, né? A estia da igreja vendo o vídeo deve ficar maluca na cabeça. Pra pedir, né? Pra agradecer é foda. Na missa isso é impossível, porque a liturgia já é preparada pra que você possa fazer essas quatro coisas. Adorar, reparar, pedir e agradecer. E eu... Então na missa tu vai tipo um... Caralho, é um amarrado, né? Caralho, maneiro, porra. Resumão, né? Graças a Deus, na missa tem essa função. E ela não aparece só no fim da celebração. Graças a Deus também tá em outras partes da missa, como por exemplo, no fim da primeira leitura, quando a gente fala palavra do Senhor e as pessoas respondem... Graças a Deus, Pai. Essa resposta é uma referência a duas passagens de... É canalzinho maneiro, mano. Pô, vou perder um tempinho vendo aqui, mano. Pô, o cara é bom, véi. São Paulo, no livro de Coríntios. Uma tá em 1 Coríntios 15, 57 e a outra tá em 2 Coríntios 2, 14. A primeira diz assim, ó. Graças, porém, sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Em latim fica... Deo autem gratias, qui debit nobis victoriam, per domino nostrum iesum Christum. Presta atenção. Caralho, ele sabe o latim, mano. Atenção nesse comecinho. Deo autem gratias. E Deo gratias é o graças a Deus, que a gente fala no fim da celebração e também no fim das leituras. Já em 2 Coríntios, que é um pouco maior, ele fala assim... Mas graças sejam dadas a Deus, que nos concede sempre triunfar em Cristo e que por nosso meio difunde o perfume do seu conhecimento em todo lugar. Aí eu não vou ler em latim, mas você já pode imaginar que no começo tá... Deo autem gratias. Deo gratias. Que é a versão latina pra essa fala de graças a Deus. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então o objetivo do graças a Deus na missa não é você se livrar da missa, graças a Deus. Não, não. Mas é agradecer. Mesmo no final da celebração, depois que o padre já se despede, que ele já envia a gente em missão, e de em paz e que o Senhor nos acompanhe, ainda no último momento, a gente ainda pega esses últimos segundos pra agradecer por ter estado com Deus ali naquele momento e por ter tido a oportunidade de se encontrar com Ele. É como se no último minuto, a gente ainda virasse pro anfitrião da casa e dissesse... A visita foi fenomenal. Obrigado por tudo isso que a gente passou junto. Então quando o padre fala em paz e que o Senhor nos acompanhe, a gente fala graças a Deus. O Casimiro também fez outras três perguntas um pouco mais simples de responder e que eu quero matar. Acho que essas perguntas agora não são muito legais. Puta, não sei. Eu não lembro o que eu perguntei. A elas aqui com vocês. Uma coisa que ele pergunta é se rezar não seria talvez um WhatsApp? Quando você vai falar com... Cara, eu tenho muita vergonha de mim, cara. Juro por tudo quanto é mais sagrado. Puta que pariu. Aí é foda. O Deus é tipo um WhatsApp, né? Você meio que abre uma conversa de novo, tá ligado? Você fala com ele direto. Hoje ele vai agradecer. Fala, porra, qual é Deus? Mas é verdade. Tudo bem? Casimiro. Casimiro aqui, troquei de número. Tudo bem? Irmão, é pai? Ele é pai, né? Ele é pai, ele é filho. Ele é irmão, ele é tudo, né? E se seria pecado... Isso é uma dúvida que ele poderia tirar agora. É isso mesmo? Não seria pecado você chamar Deus de cara. Fala, cara? Pode chamar Deus de cara? Jesus? Pô, cara! Não, não seria pecado você... Puta, graças a Deus! Graças a ele, né? ...se chamar Deus de cara. E é comum as pessoas que estão no começo do processo de oração colocar falas um pouco mais informais para se referir a Deus para criar esse hábito de oração. Mas se a gente fala com Deus sozinho, deita na cama e fica falando como se estivesse falando sozinho, parece coisa de doido, né? E não é assim que a igreja pede para a gente rezar. Na verdade, Deus responde. Ele também fala nessa conversa. Não é só a gente que conversa com ele. E aí você me pergunta, pô, mas que horas que Deus fala com a gente na hora da oração? Tcharam! Através da Sagrada Escritura. E na verdade, na hora de rezar, é Deus que fala primeiro. Então a gente tem que pegar primeiro o trecho do Evangelho, ler, meditar sobre a nossa vida com base nesse trecho. Por exemplo, Jesus fala do filho pródigo. E com base na passagem, nós pensarmos se nós temos sido bons filhos para os nossos pais. Vou dar um exemplo aqui bem... Não fui. Mas agora eu sou. Mas às vezes eu não sou também. Eu fui um filho merda. Não tem jeito. Talvez se eu... Mas é... Vocês são os filhos bons para os seus pais? Eu fui um filho de merda. Hoje eu sou um filho bom. Saco é? Porque, porra, eu consegui... Ajuda na casa, né? Hoje eu meio que... Eu reparo os males que eu causei na minha juventude. Porra, eu era um filho... Caralho. Porra, não tem jeito. Simples. Tu acredita na Bíblia 100%? Pô, irmão, eu acredito em tudo que te faça bem. A Bíblia te faz bem? Então vai na fé, vai embora. Tu acredita em quê? Tu é espírita? Tu acredita em espírito? Te faz bem? Tu é um cara melhor? Show. Desde que tu não seja um otário? Ah, porra, eu vou usar a Bíblia para ser preconceituoso. Vou usar a Bíblia para ser criminoso. Eu vou usar a Bíblia para falar merda. Aí eu acho que você é um otário. Eu vou usar o espiritismo para ser preconceituoso. Eu vou usar... E por aí vai. Se você... Porra, igual o Danilo, mano. Danilinho é um moleque que já foi... Evangélico e já foi espiritista. Espírita, né? É... E ele fala, porra, mano, o espiritismo me faz muito bem. Salvou a minha vida. Pô, mano, como é que eu posso virar para ele e falar, Porra, eu não acredito nisso. Não tem nada a ver com isso, tá ligado? Eu não... Eu quero que se foda. Faz bem para você, mano. Pô, salvou a minha vida. Pô, dá bem, mano. Caralho. Pô, que ótimo. Pô, que maneiro. Tá ligado? Assim como a igreja evangélica também salvou a vida dele. Ele teve um momento que ele saiu da igreja espírita. É... Igreja espírita? Porra, não sei se é isso. Mas enfim, saiu do espiritismo e ficou meio mal de cabeça, assim, o caralho. E depois ele voltou para a igreja evangélica e se reencontrou lá. E aí geral falou, porra, mano, do caralho. Pô, o Beltrão, ele é ateu. Eu não acredito em nada. Quando ele chegou e falou, pô, mano, tô bem pra caralho lá. Tô felizão, pô. A gente ficou felizão. O Beltrão ficou felizão. Parabenizão ele. Pô, mano. Pô, que bom. Caralho. Foda. Acho que, tipo... Essa questão do fazer bem, eu acho que é a melhor parada, tá ligado? Se te faz bem, se é algo que te acrescenta, tudo bem. Dentro espírita, né? Perdão. Falei grego. Eu tô cansado. Base nessa reflexão, você pensar aquilo que você ainda precisa melhorar. E aí sim você tem um assunto pra conversar com Deus. E você vai começar a conversar com Ele. E vai começar a tirar conclusões e propósitos firmes com base na sua oração. E aí deixa de ser um monólogo. E você passa a conversar de fato com Deus. Segunda coisa que ele falou que acha que Jesus não é um malvadão. Eu não tenho essa visão de Deus barra Jesus condenador, não, tá ligado? Malvadão. Foda-se. Eu vou tomar um esporro. Punitivo. Essa que é a palavra. Punitivo. Tá ligado? Chegar pra ele e falar assim, qual é Jesus? Tô mal. Tô fudido. Ele fala, fudido? É assim que tu vai falar comigo? Inferno. Não é assim, tá ligado? Não é assim. Isso é verdade. Você tá correndo. Tá correndo esse gordo. Se fosse carne e osso, né? Aqui com a gente. Você tá certo, Casimiro. Jesus não é um malvadão. E ele não tá aqui com uma prancheta anotando tudo que você tá fazendo de errado. Graças a Deus. Graças a ele, de novo. Caralho, ó. Tem que pegar mais essa aí. Porra, tipo assim. Pô, se tu tiver com uma prancheta, fudeu. Porra, caralho. Aí ele vai anotar a porra toda. Vai pro inferno. Fou o palavrão. Vai pro inferno. Erro feio, erro feio, erro rude. Esse é um dos grandes vídeos do Porta dos Fundos. Não, não é bem assim que funciona. E pra ilustrar isso, eu vou explicar como é que uma alma vai pro inferno. Pra gente poder treinar a mente como é que as coisas funcionam, beleza? Quando a gente morre, Deus, que é a verdade, revela a verdade pra nós. E aí a gente consegue analisar a nossa própria vida com base na verdade que ele expôs. Então, é a própria alma que decide se ela vai pro pai ou se ela vai se jogar ao fundo dos infernos. Ih, rapaz. Aí fudeu de vez que eu não entendi nada, mané. Caralho. Na verdade, Deus nunca condenou ninguém ao inferno. São simplesmente as nossas ações livres que vai fazer com que nós decidamos se a gente vai subir ou descer. Aí fudeu. Aí que tu me fudeu, pô. Ou seja, Jesus nunca foi esse malvadão que fica anotando lá pra saber o que você fez de errado. E na verdade, nem o capeta que te joga lá também não. É a gente mesmo que faz as coisas por nós mesmos. Por isso que a escritura diz, buscai ao Senhor enquanto ainda há tempo. Que é uma decisão única e exclusivamente nossa. E por último, ele perguntou se o Papa é um padre. O Papa é padre? Ah, e mais uma pergunta também. Mais uma pergunta. Eu acho que o Papa é padre, né? Ele reza a missa? É, é, mas pra ser certinho mesmo, o certo seria dizer que o Papa é um bispo. O Papa é o bispo da Diocese de Roma. Do mesmo jeito que Dom João é o bispo da Diocese de Anápolis. Só que, por ser Papa, ele tem poderes a mais e um carinho especial de nós católicos. Independente de quem ele seja. Seja o Francisco, o Bento ou o João Paulo II. Então ele é um bispo, mas a gente poderia dizer que ele é o bispo. Espero que eu tenha tirado suas dúvidas. E eu queria te dar uma indicação de padre. Você falou que queria conversar com um padre. Ih, padre. Eu queria falar essas porra com um padre, mano. Eu não sei se eu quero falar isso com um padre, não, mano. Um padre que vê minha live? Eu quero te entrevistar. Eu quero tirar minhas dúvidas. Eu queria te indicar o padre François, que é um padre que acompanha a gente. Ele é de Brasília e ele é doutor em teologia em Navarra. Ele é um perito em Jesus Cristo e vai ter não só o... Paralho, o padre é pica mesmo. O prazer, mas a capacidade de responder todas as suas dúvidas e também do seu público a queima-roupa. Pode confiar que o homem é brabo, moço. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, cliquem no joinha. E, ah, eu não sei se esse vídeo vai chegar em você, mas se chegar, eu queria te pedir pra você mandar um abraço pro Matheus Bundes. Ele é o editor aqui do nosso canal. Matheus Bundes? Foi ele que me apresentou o seu trabalho. Matheus Bundes! Ó, um beijo. Tamo junto, irmão. Você é o brabo. Pô, ó. Aqui, ó. Coração pra você. Tamo junto, caralho. Fica com Deus. É nóis. Pois eu viciei nas lives e não parei mais de assistir. Então é isso. Espero muito que todos vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se você é novo pra aprender mais. E não... É que ele viu o túnel do amor, mano? Deve ficar horrorizado, né? Mas, pô, é isso. Tipo assim, pô, eu acho essa questão, irmão, muito simples, porra. Não tenho problema. Tipo assim, eu juro por Deus. Caralho, isso é foda de estar no vocabulário. Mas, pô, eu juro. Eu não tenho caô com porra nenhuma, velho. Tu pode acreditar no que você quiser. Desde que seja um bagulho que te faça bem, sacou? É.